É a classificação do campeonato, ela está assim depois de mais uma rodada, a nona, mas sem o Berlândia e o Cruzeiro que jogam hoje, vamos deixar claro aí, na tela então. Campeonato à parte para o Atlético, né? 100%, nem um empatezinho para arranhar, para falar que tem uma vírgulazinha na campanha. Até encontrar com a gente, né? No dia 1º agora, no sábado. Muito tranquilo para mim isso aí, o América é um time que joga com a tabela debaixo do braço, a gente vai ficar em terceiro lugar, tiramos do Cruzeiro Fássico, que é nosso cliente, depois ganhamos novamente em cima do Atlético, planejamento andando do jeito que a gente queria. Aí chega na segunda-feira, na semana que vem, e vai falar de feira. Ah, mas não deu, né? Vai acontecer o que eu falei, a gente ganha o clássico, o América termina ali em segundo ainda. E o Cruzeiro, lembrando, já está classificado. O Cruzeiro e o Atlético já estão classificados. Você tem alguma dúvida nisso? Quem tem dúvida aqui é o Fael que está achando. Eu digo matematicamente. E o Galo garante a primeira posição no sábado? Não tem nada. Ah, garante sim. Você deve estar comemorando 109 anos até agora. O América, mais uma vitória também, se garante, vai ser assim. É, vai, é isso aí. Tom Benso chegando, o R&D está ameaçando ali, o Berlândia correndo mais ou menos por fora. O Calbenso é muito complicado de chegar. Agora lá embaixo, a América tem o Flotone. Tchau, tchau, e tem que ir rodeando. Tchau, tchau, né? A América tem tchau, tchau. É, o Tupi deu uma respirada boa agora, né? O Democrata também pode dar uma bobeira, não. É, o Vila, quem está agora ali correndo muito risco é o Vila. É, o Vila está correndo risco demais, né? E o Tupi, depois que o Leopold tirou as férias dele, o Tupi deu uma... Tupi conseguiu subir. É, é, é isso que eu falei que eu posso arrumar um emprego para ele. Tupi e Guaragia.